Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Luana, aqui do canal Sora Me Ajuda, e hoje a gente vai fazer um dos vídeos mais pedidos aqui do canal também, que é o uso da vírgula. E eu vou usar um recurso diferente do que eu costumo utilizar, que esse daqui é o Mindmenster, não sei se é assim que pronuncia, eu vou escrever depois aqui, deixo pra vocês o link. Mas ele é um site que você pode, não precisa baixar nada, você pode produzir mapas mentais, e depois o próprio site produz uma apresentação, vocês podem ver aqui, ele tá falando parar a apresentação de slides, ele produz uma apresentação, depois eu mostro ele só no mapa pra vocês. Bom, então vamos lá, né? Então o uso da vírgula, tem gente que acha que não tem regra, deu uma vontade de respirar e eu ponho uma vírgula. Não, tem bastante coisa que a gente vai ver com exemplos e regra por regra. A primeira coisa, então nas datas, a gente vai utilizar pra separar o nome da localidade, né? Então, São Paulo, vírgula, 31 de março de 2020. Então, você tá escrevendo uma carta, por exemplo, lá em cima, a vírgula precisa separar esse lugar, né? Então, se eu falar também, eu nasci em São Paulo, vírgula, em 31 de março de 1992, por exemplo, tá? Após os advérbios sim ou não, quando usados como resposta, né? Então, a pessoa fala sim, eu entendo, não, não será possível. Nós temos ainda, né, aquela mania muito interessante, né, de falar não, sim. Então, tem vírgula, né? Então, sim, vírgula, eu entendo. Não, vírgula, não será possível. Ok? Geralmente, são frases usadas como respostas, e esse sim, e esse não, vem no início. Uma expressão explicativa. O que é essa expressão explicativa? Isto é, por exemplo, ou melhor. Então, eu estou com saudades da escola. Isto é, com saudades de conviver com os colegas. Então, essa expressão explicativa, ela vem entre vírgulas. Algumas atividades são cansativas, como vírgula, por exemplo, vírgula, a parar a grama. Então, essas expressões explicativas, isto é, por exemplo, elas vêm entre vírgulas. Para separar elementos paralelos de um provérbio. Então, filho de peixe, peixinho é. Então, tem um paralelismo, né? Tal pai, tal filho. Então, tal pai, vírgula, tal filho. Então, paralelo, vamos pensar, né? Que é uma reta paralela. Então, eu tenho coisas que são parecidas. Então, aqui é esse caso. Geralmente, isso acontece num provérbio. Para isolar elementos repetidos. Isso aparece bastante quando a gente está falando de textos literários, né? Quando tem essa repetição da palavra, para criar o estilo, para criar uma musicalidade, para criar uma rima. Então, a música, a música era tocada com maestria. A gente já imagina um texto do Machado de Assis, por exemplo. A música, a música era tocada com maestria. Então, esse elemento repetido, ele vem isolado pela vírgula também. Bem, para separar orações coordenadas assindéticas. Então, relembrando, né? A gente tem um vídeo aqui no canal que fala de orações coordenadas. As orações coordenadas assindéticas são aquelas que não têm a conjunção. Então, elas não têm o E, por exemplo, como aqui, né? O tempo é cruel. Vírgula aproxima, vírgula afasta, vírgula dói. Então, geralmente, de novo, né? É uma utilização da vírgula que aparece bastante nos textos literários. Você cria um estilo, uma gradação, por exemplo, a partir deste recurso da vírgula. Para separar orações subordinadas substantivas e adverbiais. Quando estiverem antes da oração principal. Então, vamos relembrar, né? Oração subordinada substantiva é aquela que faz função de sujeito. E a adverbial é aquela que faz função de adverbio, né? Então, aí, quando elas estiverem antes da oração principal. Então, aqui, ó. Quem inventou a fofoca, todos queriam descobrir. Como que ficaria se a gente colocasse na ordem direta, né? Digamos assim. Todos queriam descobrir quem inventou a fofoca. Então, porque este elemento está antes da oração principal, ele vem antes da vírgula. Quando voltei, lembrei que precisava estudar para a prova. Quando voltei, vai fazer uma função de oração subordinada adverbial, de tempo, né? Então, quando voltei, está deslocado, né? Geralmente, ela vem depois. Para isolar as orações subordinadas adjetivas explicativas. Então, a gente tem as adjetivas que são restritivas e as explicativas. Então, é muito importante saber a diferença entre elas. Se você não sabe, deixe um comentário aqui que eu faço um vídeo para você explicando a diferença entre a oração subordinada adjetiva explicativa e a subordinada adjetiva restritiva. Nós já temos um vídeo aqui no canal. Dá uma olhadinha lá, mas se você precisar de mais esclarecimento, deixa aqui que eu faço um vídeo. Vamos dar uma olhada no exemplo. A incrível professora, que ainda estava na faculdade, dominava todo o conteúdo. Que ainda estava na faculdade, eu estou explicando algo sobre essa professora. Então, por isso que vem entre vírgulas. Para separar orações coordenadas. As coordenadas adversativas, aquelas que expressam ideias contrárias, né? Então, queria muito uma boneca, mas o pai não pode comprar. Então, esta vírgula vem antes do mas. Queria muito uma boneca, porém o pai não pode comprar. Então, também teria uma vírgula aqui. Então, orações coordenadas adversativas têm vírgulas. As coordenadas conclusivas. Tenha cuidado que a preguiça é traiçoeira. Então, a conclusão. Por que eu tenho que ter cuidado, né? Tenha cuidado porque a preguiça é traiçoeira. Então, essa vírgula está trabalhando aí para indicar uma oração conclusiva. As orações explicativas. Estude bastante por que será recompensado. Então, esse por que será recompensado é a minha oração explicativa. que está relacionada à primeira oração, né? Está coordenada à primeira oração e a gente tem a vírgula. Em alguns momentos não ocorre essa colocação. Estude bastante por que será recompensado, certo? Em algumas orações coordenadas alternativas, a vírgula acontece. Principalmente quando a gente usa o ora-hora, né? As pessoas ora dançavam, ora cantavam. O que é que eu indico? Ah, mas como é que eu vou saber onde usa, onde não usa? Primeira indicação, né? Aquela que a gente sempre fala, que é a leitura. A segunda indicação é estudar na gramática os casos específicos. A gente também vai usar a vírgula para separar orações intercaladas. O fundamental, repetir nos professores, é que todos aprendam. Então, esta oração, repetiam os professores, é uma oração intercalada. Ou seja, ela está fora da linha geral de raciocínio desta frase, né? O fundamental é que todos aprendam. Eu estou colocando uma informação fora do que diziam os professores. Está funcionando como uma oração enunciativa, né? Então, o que os professores diziam? Que todos aprendam. Então, ela é intercalada. A ação, ela não faz parte do que eles estavam dizendo, né? É a própria ação. Então, é uma oração intercalada. Para indicar a supressão de um termo, ou seja, quando a gente retira esse termo, e que ele pode ser entendido dentro da frase, né? É o que muitos chamam de elipse ou zeugma, né? A elipse é quando a gente pode retirar e ele não apareceu ainda. É uma figura de linguagem, né? E aquele termo não apareceu ainda. E a zeugma é quando ele já apareceu. Mas a gente acaba chamando de elipse a zeugma. Eu gosto de chocolate. Maria de morango. Maria de morango o quê? Maria gosta de morango. É o que essa vírgula esconde para a gente, né? Para separar termos deslocados da sua posição normal na frase. O menino perdido. Você encontrou? Então, se a gente colocasse, né, essa frase na ordem direta. Você encontrou o menino perdido? Então, o meu objeto, nesse caso aqui, né? O meu objeto direto está deslocado. Uma posição anteposta ao sujeito e ao verbo. Então, a gente usa uma vírgula para separar. Para destacar elementos intercalados. Uma conjunção, por exemplo. Ficamos em casa por muito tempo. Logo, estamos com saudade. Então, a conjunção intercalada é o logo. Entre vírgulas. Um adjunto adverbial. A gente tem aqui no canal um vídeo especial de adjuntos. Dá uma olhadinha lá no vídeo. Vou colocar para aparecer aqui para você. Se mesmo assim, você ainda estiver com alguma dúvida, deixa um recadinho. Que eu faço outro vídeo explicando. Essa situação, com certeza, será passageiro. Então, aqui a gente tem um adjunto adverbial de afirmação. Com certeza. Então, ele está deslocado. Ele está recebendo mais ênfase. Então, ele vem entre vírgulas. Um vocativo. O vocativo, ele sempre vem acompanhado da vírgula. Então, por exemplo. Sora, me ajuda. Sora é o meu vocativo. Por quê? Está chamando. O vocativo é aquela palavra que chama. Então, ela tem que vir acompanhada de vírgula. Inclusive, algumas vezes que ela não vem. Aí, a frase fica até estranha. Um aposto. O aposto pode ser de vários tipos. Aqui, ele é um aposto explicativo. Então, Júlia, minha professora. Trabalhou bastante na quarentena. Então, minha professora é um aposto que está explicando quem é a Júlia. Então, ela vem entre vírgulas também. Uma correspondência, na hora que você termina, você também coloca uma saudação, despedida, um encerramento. E pode ser tanto em correspondências pessoais quanto em correspondências profissionais. Então, atenciosamente, vírgula, fulano de tal. Com amor, vírgula, fulano de tal. Para separar termos de uma mesma função sintática. Eu comprei uma blusa, um sapato e uma camisa. Nesse caso, a gente está separando aqui blusa, sapato. Aqui, a gente tem os objetos, objetos diretos. Então, mesma função sintática, objeto. Aqui também, a gente poderia pensar em uma utilização de enumeração. Essas são as nossas regras básicas. A regra básica do que não fazer. Separar o sujeito do predicado com a vírgula. Então, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Conforme eu disse para você que eu ia te mostrar. Aqui é o visual, né? Do Mindmeister. Meister. Não sei se é assim que pronuncia, gente. Que é um site onde você pode produzir o seu mapa mental. Então, você pode, quando você clica aqui. Você abre um novo espaço para você escrever. Você pode mudar as cores. Você pode mudar o estilo do balãozinho. E aí, depois, você pode formar aqui embaixo uma apresentação de slides. Assim como eu fiz. Para você apresentar. Pode ser a sua aula. Pode ser o seu trabalho. O seu estudo. Também é bem legal, né? Para você poder fazer. Para você estudar sobre qualquer assunto. Então, espero que esse vídeo tenha te ajudado. E que essa ferramenta também tenha te ajudado. E você já sabe. Se precisar de alguma coisa. É só chamar. Sora. Me ajuda.